Galera, tô aqui no PKXD e eu tenho algumas notícias aqui pra vocês que eu fiquei sabendo aqui, não sei se é verdade, por isso que eu vou estar falando sobre isso aí pra vocês, tá bom? E se alguém souber se é verdade o que eu vou falar aqui, comentem aí, tá bom? E galera, já deixa o like, se você não for inscrito, não acredito que você não é inscrito, e aí, você aí, ainda não é inscrito? Já se inscreve, né? Já se inscreve aí e deixa o like também, tá bom, galera? Mas vamos lá, eu vou falar algumas notícias que o pessoal tá falando aí sobre o PKXD, tá bom? Eu vou estar falando pra vocês sobre isso daí, beleza galera? Beleza galera, vou falar aqui pra vocês sobre a notícia que eu fiquei sabendo aqui do PKXD, eu vi bastante pessoas falando sobre isso, mas eu tentei entrar em contato com o pessoal aqui do PKXD pra mim ver se era verdade essa notícia, mas ninguém me respondeu e bom, tudo bem, fazer o que, né? Acontece. Mas vamos lá, qual que é a notícia que saiu aí sobre o PKXD? Ué, que isso? Tá tendo um evento aqui? Ah, eu acho que tá tendo um evento, hein? Galera, eu não sei muito bem como é que faz pra, né, fazer as coisas aqui no PKXD, vocês podem ver que eu tenho bastante dinheiro, eu tenho bastante, eu não sei o que é aquilo dali, mas tenho bastante também que eu ganhei, tá bom? Só por isso mesmo, porque eu não jogo muito aqui o PKXD, mas se vocês quiserem eu posso estar jogando mais PKXD, né? Comenta aí o que vocês acham, tá bom? Mas beleza, galera, eu fiquei sabendo que vai ter uma nova atualização aqui no PKXD, e a galera tava falando que nessa atualização, uma das coisas que vai estar chegando vai ser o chat de voz. Quando eles falaram isso, eu falei, ué, o que que tá acontecendo? Por quê? No Roblox foi confirmado o chat de voz, agora estão falando aqui também que vai ter chat de voz no PKXD, mas eu ainda não sei se vai chegar mesmo, galera, eu vi muitas pessoas falando sobre isso daí, e bom, vamos lá, vou falar o que eu acho sobre isso, pode ser que seja verdade mesmo, eu acredito que chat de voz no PKXD, não sei, mas vamos lá, galera, se chegar o chat de voz aqui no PKXD, como é que vocês acham que vai funcionar isso daí, galera? Eu acho que pode ser um pouquinho estranho, não sei ainda muito bem, se vocês souberem se é verdade mesmo, comentem aí que eu vou estar vendo os comentários, certo? Vou estar olhando aí os comentários de vocês, pra me ver se é verdade mesmo que vai chegar o chat de voz aqui no PKXD, certo, galera? Mas beleza, vamos lá. Se for chegar o chat de voz aqui no PKXD, vai mudar bastante, galera, imagina PKXD com chat de voz. As notícias que estão saindo aí é que foi confirmado o chat de voz no PKXD também, eu falo também porque foi confirmado o chat de voz no Roblox, galera, eu não sei se é muito parecido o PKXD e o Roblox, o que vocês acham? Vocês acham que é muito parecido, galera? Eu nem sei o que eu tenho que fazer aqui, ó, eu queria brincar aqui, mas eu acho que não tem como. Beleza, não consigo nem sair daqui mais. Ah, consegui, boa. Nossa, calma, calma, que isso, amigão? Ué, o que eu tenho que fazer aqui? É que eu não sei, galera, mas... Ah, é como se fosse um lugar que tem alguns brinquedos, né? E como é que eu brinco com esses brinquedos? Ah, eu tenho que vir aqui, ó, eu não sei muito bem, galera, ó, tô descobrindo. Tamo descobrindo, o que eu tenho que fazer aqui? Deixa eu ver. E aí? Tudo bem. Tem como eu conseguir isso daqui? Ó, ah, beleza, é, pra conseguir eu tenho que fazer algumas coisas. Calma, deixa eu vir aqui, ó. Uou, eu não consigo ir ali? Não acredito. Mas continuando falando aí sobre o chat de voz no PKXD, que eu ia falar sobre isso, meio que, sei lá o que aconteceu, eu comecei a falar outras coisas. É, o que vocês acham sobre o chat de voz no PKXD, galera? Se chegar mesmo o chat de voz no PKXD, o que vocês acham que vai acontecer? Vai ser bom ou não? Comenta aí. É que a notícia que eu sei é que vai chegar o chat de voz aqui também. E... Mas é aquilo, galera. Será que é verdade mesmo que vai estar chegando ou não? Eu quero que vocês comentem o que vocês acham, porque eu acho que pode ser verdade, mas ao mesmo tempo que pode ser verdade, não pode ser verdade. É, eu vou tentar entrar em contato com o pessoal do PKXD. E se for verdade essa notícia, galera, eu falo aí pra vocês, né, melhor sobre isso daí. Ah, eu não consigo participar aqui? Deixa eu ver. Consigo? Boa. Só não sei o que eu tenho que fazer. Ah, eu tenho que esperar as outras pessoas. Pensei que já ia começar quando acabasse ali, ó. Aquele tempo. Mas eu acho que não. Calma. Boa, vai começar e só tem eu aqui. Eu acho que eu vou ganhar, galera. Ou não. Porque tem... Tem um... Ué? Não, não acredito que eu acho que eu não poderia vir com isso daqui. É mais difícil. Boa. Aí eu já venho aqui, ó. Que isso! Eu ia falar que eu tô muito bom, mas não vou falar não. Vamos esperar eu ganhar primeiro pra depois falar que eu estou muito bom aqui, né? Calma. Nossa, mudou bastante aqui, ó. Antes não era desse jeito, não. Faz muito tempo que eu não entro aqui no PKXD, galera. Eu tô entrando aqui agora pra falar essa notícia que eu descobri aí sobre... O chat de voz vai estar chegando aqui no PKXD também. Quero saber se essa notícia é verdade. Calma. Boa. O que que eu ganho aqui? Vamos ver. Se eu conseguir completar, será que eu ganho alguma coisa? Nossa, não acredito que não foi essa. Tem que ir lá pra última. Ou pra primeira, né? Aqui. Essa daqui. Boa. Deixa eu ver. Calma. Vamos. Vamos conseguir ganhar. Mas, galera, o que que vocês acham sobre o chat de voz no PKXD? Eu sei que eu já perguntei muito isso. É pra vocês não esquecerem de comentar aí. Vocês acham que é verdade? Se chegar o chat de voz aqui no PKXD, como é que vocês acham que vai funcionar? Se chegar o chat de voz, eu acho que vai funcionar daquele jeito lá. Por exemplo. Igual é o chat de voz. Você vai falar, a pessoa vai escutar. Mas aí você tem que estar perto da pessoa pra conseguir escutar você falando, né? Não! Fui pro lugar errado. Eu tô indo pro lado, não sei porquê. Calma. Boa. Vai ser isso daqui, ó. Quer ver? Não. É, vai ser um pouquinho difícil de eu completar esse mapa. Esse mapa não. Esse minigame. Desse jeito que fala, né? Ah, na verdade eu vou conseguir completar agora. É, eu tenho certeza que eu não fui tão rápido. Ah, olha meu pet. Nossa, eu ganhei isso daqui? Que top! 200 moedas. Boa. Ganhei isso daqui também, que eu ainda não sei muito bem pra que que é. E ganhei isso daqui também, que eu não sei pra que que é. É muito bom quando você ganha as coisas e nem sabe pra que que é. Como é que eu volto agora? Ah, aqui eu acho que eu vou voltar, né? Deixa eu voltar. Como é que eu saio daqui? Ah, que boa! Eu vi também que eu tenho aqui um celular. Calma, deixa eu ver o que eu consigo fazer nesse celular. Hum, nossa. Aí será que o chat de voz vai ser com o celular? Faz sentido, hein? Chegar o chat de voz e conseguir mexer nele pra poder falar com as outras pessoas. Eu não sei, galera. É uma das atualizações que estão falando que vai chegar aqui no PKXD. É o chat de voz. Eu ainda não sei. Não tô confirmando nada. Tô apenas falando sobre isso daí, tá bom? Se você souber alguma notícia, se é verdade mesmo ou não, né? Você pode estar comentando aí que eu vou estar vendo o seu comentário, certo? Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! E galera, se vocês souberem aí também se o chat de voz vai estar chegando aqui no PKXD, Comenta aí, né? Se você sabe alguma coisa sobre isso daí, tá bom?